O galo cantando no terreiro, anunciando que o dia raiou O raio, a voz e um violeiro, cantando seus casos de amor Longe da cidade, pouca vaidade, na alma e um coração sem dor Um beija-flor moreno, num dia sereno, são coisas do interior Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz